Vamos embora Vamos brincar Será que eu tomo um Sapeco? MT-07, velho O acelerador já faz o retorno ali na frente Capacetinho legal da Monster Ó tiozinho, você vai brincar? Vamos brincar ou vamos brincar? Você já entendeu a brincadeira Maravilh MT-07 pra trás M3-0 pra trás M3-0 pra trás M3-0 pra trás Vamos lá. O ronco gostoso dá pega, velho. O ronco gostoso dá pega.